Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida pelo espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje excepcionalmente estamos numa quinta-feira, Leide chegou, boa noite, seja bem-vinda. Excepcionalmente numa quinta-feira, pois habitualmente as nossas lives são as segundas e quartas-feiras pelo Instagram e as sextas-feiras pelo YouTube, vinte horas, teremos mais uma live esta semana sobre Jerônimo Mendonço, gigante deitado, neste ano que completamos oitenta e cinco anos do seu nascimento e trinta e cinco do seu desencarne. Então vamos, né, fixar o comentário e mandar os aviõezinhos, né, para os nossos amigos, normalmente não estão habituados a estarmos aqui neste dia, neste horário, né, e fica um pouco mais difícil. Leide, se puder encaminhar também aviõezinhos para os nossos amigos, é sempre bom, né, pois aí é uma oportunidade das pessoas também estarem conosco. Lembrando, né, Gleides, que você já ganhou um livro e os nossos dia vinte e oito de outubro teremos sorteio de dois livros, tá, dois livros para serem sorteados e eu vou anunciar brevemente o nome dos livros, tá, vamos rapidinho aqui, mandando os aviõezinhos para que as pessoas que nos acompanham possam estar conosco. Como eu disse, hoje é um dia atípico das nossas lives, mas, né, quem sabe os nossos amigos estarão conosco aí para nos brindar com a sua presença. Mais uns dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom, né, já mandamos aqui, Silvia chegou conosco, Leninha, Flavinha, boa noite, Flavinha, já compartilhei a nossa, a nossa live, tá, Vanessa chegou também conosco, Vanessa, Silvia, opa, vou fechar a live não, pelo amor de Deus, né, Adriana, Adriana, boa noite, Adriana, seja bem-vinda, ô meu Deus, tá difícil de... 10 a 0, meu Deus do céu, tô apoiando do Instagram hoje, do Instagram não, do celular, Lilica, boa noite, seja bem-vinda, olha, então agradeço a presença de vocês, Cássia chegou também conosco, é, ó, nós estamos de verde, Débora, de verde, né, tem uma música, acho que é do Caetano Veloso, que fala, adoro verde, né, ele faz um trocadilho em relação à cor verde, a cor da esperança, e hoje estamos, como eu falei a vocês, num dia atípico, normalmente não fazemos as lives, às quintas-feiras, no passado até fazíamos, né, segunda a sexta, a gente fazia sempre as nossas lives, às vinte e duas horas, mas pelos compromissos, nós estamos, né, mudamos, passamos para segunda e quarta-feira, no nosso canal, no nosso perfil do Instagram, e às sextas-feiras, no nosso canal do YouTube, canal do YouTube e Facebook da Web Rádio e Fraternidade, neste projeto Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, de nossa parte, estamos fazendo essas lives, e a Flavinha, gentilmente, está fazendo repostagens de trechos, de palestras de Jerônimo Mendonça, que estão lá no nosso canal do YouTube, é uma parceria que a Flavinha, né, gentilmente, nos convidou para compartilharmos, e a gente fica muito feliz, quanto mais nós pudermos levar a mensagem de Jerônimo, melhor, né. Flavinha, não sei, acredito que você já deva ter terminado o livro novo do Nicola, Denise, boa noite, seja bem-vinda. A Flavinha estava, acho que, na metade do livro, preciso uma hora bater um papo com ela, não tive tempo de começar a ler o livro. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. É, eu emprestei para minha cunhada, minha cunhada já leu, não consegui conversar com ela também, para ver o que que ela achou do livro, é, e eu até sugeri para a Flavinha, mais para frente, fora a nossa live, que nós vamos ter uma live também com a Flavinha, é, pelo nosso canal do YouTube, é, no mês que vem, mas, é, um, já combinei com a Flavinha, de um dia ela vir fazer uma live sobre esse livro, Veredas da Redenção. Leison, boa noite, seja bem-vindo. Bom, então, deixou eu entrar aqui pelo meu perfil particular também, para poder acompanhar melhor os comentários. comentários. E, só um, com um detalhe que eu queria colocar para vocês, deixa eu ver onde estou, estou aqui. Perfeito, está saindo o som, está ótimo. É, um comentário que eu quero fazer com vocês, o seguinte, é, este projeto do Jerônimo, devemos finalizar no fim de outubro, tá, este projeto, fim de outubro, começo de novembro, ou alguma coisa do tipo, vai depender de um, de um convidado nosso, se ele não puder comparecer agora em outubro, então, talvez a gente prorrogue mais um, um, um ou dois dias em outubro, em novembro, a exceção do dia primeiro de novembro, que pretendemos estar em Tuiutaba, é, no aniversário de Jerônimo Mendonça. E, então, por conta disso, conversávamos outro dia com, com a Martielli, com Ana Paula, nesse perfil que nós criamos lá atrás, né, do Jerônimo Mendonça, daquele projeto de momentos com Jerônimo Mendonça, e nós tivemos a intuição de retomarmos este projeto para o ano que vem. Momentos com Jerônimo Mendonça, onde nós pretendemos, é, trazer, é, aquelas, que a Martielli fez, praticamente, sem sínteses, sobre as lives que nós fizemos. Então, a ideia nossa é pegar o livro, que foi feito a referência da síntese, e trabalharmos uma live por semana, provavelmente a partir de fevereiro do ano que vem, tá, e vamos continuar fazendo a transmissão pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. Boa noite, Dudu, seja bem-vindo. E, então, por conta disso, nós vamos continuar com o projeto do Jerônimo esse ano ainda, até, até entrarmos novamente no momentos com Jerônimo Mendonça. Só que aí nós vamos fazer, a partir de fevereiro, apenas pelo nosso canal do YouTube. E o Rubens nos sugeriu de fazermos as quartas-feiras. Então, quartas-feiras, 22 horas, e pretendemos fazer uma live concisa e objetiva, de 30 minutos cravados. Então, das 20, desculpa, das 22 às 22h30. E o Rubens nos falou que é um horário bom, pois as pessoas já retornaram do centro, é um melhor dia que ele acha, assim, o meio da semana, porque no final de semana, às vezes, as pessoas saem ou têm algum compromisso, como nós estamos fazendo de sexta, né? Então, ficou essa ideia da gente retomar em fevereiro. Então, fica aí um aviso para vocês, um projeto que pretendemos implementar para o ano que vem. E hoje nós vamos pensar, se nós pensássemos... Eu não li o texto aqui, tá, gente? Já li antes, mas não agora. Se nós pensássemos, antes de falar, quantas coisas a gente conseguiria evitar. Dá até uma rima, né? Se nós pensássemos, antes de falar, quantas coisas, quantos males poderíamos evitar. Mas, infelizmente, nós somos franco-atiradores. Atiramos primeiro, depois nos arrependemos daquilo que falamos, daquilo que a gente disse, e depois não tem mais... Obrigado, Gleice. Depois não tem como voltar atrás, né? A gente não tem a opção de rebobinar a fita, né? Ou voltar o acontecimento para o momento anterior. Nós não temos uma máquina do tempo que nos permita retomar aquele derradeiro momento que falamos desnecessariamente. Olá, Sandra. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, o ato de pensar é fundamental. Se nós temos a razão, temos que utilizá-la em nosso benefício e no crescimento das pessoas com quem a gente convive. Pois, se a gente for, como eu estava dizendo, um franco-atirador nas palavras, falarmos desnecessariamente, fazermos observações inoportunas sobre situações, sobre coisas, acontecimentos, como a gente pode se complicar por isso? Às vezes, sem você falar, só de você olhar, você pode, às vezes, se complicar, pois a forma de você olhar, você pode estar fazendo uma manifestação visual, você não falou nada, mas a forma de você olhar, a cara que você fez, né? Como é que fica? Como é que fica? Mas vamos ver o que André Luiz vai nos contar, então, sobre pensar. Capítulo 23. Lembrando aos amigos que este projeto, Respostas da Vida, foi o primeiro projeto que nós, lá do Encontro Espírita, fizemos. Eu, Flavinha, o Anderson, eu, Flavinha, o Anderson, Camila Tosini e a Babi. Éramos nós cinco, na verdade, naquela época. E nós levamos esse projeto aí durante um bom tempo. E tivemos a intuição de retomar. Mas vamos ver, então, o que André Luiz fala para nós sobre o pensar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. O efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja, deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos... Desculpa. Nesta verdade, encontrarmos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem, quanto ao mal. Olá, Solange. Boa noite. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo aquilo que possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. E finaliza ele dizendo demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. É, gente, realmente, cada lição muito pontual, muito objetiva, muito própria para o nosso dia a dia. Este livro, Respostas da Vida, Sinal Verde, Agenda Cristã, Minutos de Sabedoria, são livros maravilhosos para que a gente possa usar no culto do Evangelho no Lar. E este livro serve, inclusive, para você fazer durante 40 dias o culto do Evangelho no Lar. Olha só, 40 semanas. Como que dá para desenvolver bastante assunto. E aí vai abrindo ou ao acaso para não ter aquele problema. Ah, o livro está viciado, só cai nessa página. Então vai capítulo a capítulo. Não tem como errar, né? Não tem dizer que... Ah, o capítulo 1 caiu novamente? Não, não caiu novamente. Você voltou à lição novamente, né? Boa noite, Luciane. Seja bem-vinda. Então vamos lá. E André Luiz, no capítulo 23, do título Pensar, do livro Respostas da Vida, diz para nós. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Então vejam, o pensamento é onde se originam todas as nossas reações frente à vida. Então é a nossa capacidade criativa em ação. Pelo pensamento, eu imagino o que eu quiser. Quando eu estou lendo um livro de romance e o narrador faz uma descrição, o meu pensamento viaja naquele livro. E eu vou criando ideias mentais a respeito de determinado personagem, de determinado lugar. Tanto que quando... Eu acredito que vocês já passaram por essa experiência. Quando vocês leram um livro e depois viram aquele mesmo livro sendo retratado no cinema, você vai ficar impressionado. Você fala, não, mas... Não era desse jeito que eu tinha imaginado esse personagem. Não. Esse local aqui está um tanto diferente do que está no livro. Realmente. É a capacidade criativa do diretor quando vai fazer um filme baseado num livro. Mas, da mesma forma que você imaginou uma determinada situação, o diretor imaginou outra. E, assim, o nosso pensamento tem uma capacidade criativa incrível. E, felizmente, né, nós que já temos um pouquinho mais de conhecimento, já aprendemos que temos que usar a nossa força do pensamento para o lado positivo. Pensando de forma positiva a respeito. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uma correção ortográfica nessa mensagem de André Luiz, do ponto de vista positivo, de positividade, ele fala assim, no segundo parte, né, em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Não nos esquecermos. O não tem uma força importante no aspecto das palavras. Como se eu falasse para vocês, não pensem num cavalo branco. Todo mundo estaria vendo um cavalo branco neste momento. Então, eu teria que falar para vocês, pensem num cavalo preto. Então, qual que seria a forma, né, que André Luiz deveria usar, olha eu corrigindo André Luiz, né, para que fizesse uma leitura proativa e positiva. em qualquer tempo, é muito importante lembrarmos disso. Então, eu estou dizendo, né, porque se eu falo não nos esquecermos, se você apaga o não, fica o esquecermos. Então, é muito importante lembrarmos disso. Lembre-se sempre das falas positivas. Trabalhe do lado da positividade. Por exemplo, em vez de falar do orgulho, fale da humildade. Em vez de falar do mal, fale do bem. E assim sucessivamente. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito e o efeito cria o destino. Então, uma sucessão de acontecimentos. Você teve uma ideia que, consequentemente, vai formar uma condição que produzirá um efeito e deste efeito vai criar um destino, um caminho, uma jornada. Exato, Débora. Levar os pensamentos vibrando positivamente. Para tudo e para todos, tá? Não adianta a gente ficar querendo ser bonzinho na casa espírita, na hora de uma palestra, na hora da live e na hora que você está vendo um debate político, você vibrar negativamente para um e torcer para o outro. Somos todos irmãos. Alguns estão ainda no estágio de degladear. Outros estão no lado de acolher, de humanizar. Isa, boa noite. Seja bem-vinda. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na mudança de seus pensamentos. o pensamento, né, ele tem um poder criativo, como ele já falou lá atrás. E a nossa vida, ela é o reflexo do nosso pensamento. Se eu vou prestar um concurso, se eu vou fazer um exame, eu falo assim, ah, eu não vou conseguir passar. Ah, é muito difícil. Ah, não, tem muitos candidatos. Você já coloca um monte de carga negativa, claro que você não vai passar, você já vou... É mais ou menos aquela brincadeira que as pessoas às vezes falam, né, que uma pessoa vivia pedindo pra Deus pra ganhar na loteria, vivia pedindo pra Deus pra ganhar na loteria, pedia, pedia, pedia e nunca ganhava, né. E ele era um fiel, uma pessoa fervorosa, tinha muita fé. Diz que certa vez, então, cansado de tantos pedidos, a espiritualidade resolveu mandar um um benfeitor amigo para conversar com esse irmão pedinte. Falou que Deus resolveu atender as suas preces, porém, ele pediu pra que pelo menos você compre o bilhete, senão não tem como você ganhar na loteria, né. Então nós temos que fazer a nossa parte, a nossa parte, ela é fundamental e no nosso pensamento que é o lugar que vai dar vazão aos acontecimentos bons ou mal em nossas vidas. Então, se eu quero mudar de vida, eu tenho que começar a mudar primeiro dentro do meu pensamento. A forma de pensar, a forma de me relacionar com as pessoas depende efetivamente da minha ideia mental. E de acordo com o que eu estou pensando, eu vou criando a minha vida. Ele diz assim, imagine a sua existência como deseja deva ser e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Sabe aquelas mentalizações que a gente fala assim, a pessoa faz uma mentalização de algo que ela quer na vida. e tem as expressões que as pessoas utilizam como um verdadeiro mantra. Então, vai falando uma coisa que, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, tudo bem, as pessoas fazem sempre pedidos de ordem material. raríssimas são as pessoas que pedem coisas raríssimas são as pessoas que pedem coisas positivas do ponto de vista de crescimento espiritual. Ah, eu quero, eu estou mais paciente, estou mais animado, mais bondoso frente às revés da vida, coisas do tipo, né? Pensamento é tudo, o valor da vibração está no impulso mental que é dado. Exatamente, né? É o que acontece, como se fosse a flecha, né? E o impulso mental é o fato de você soltar a flecha, né? Então, ela vai atingir o objetivo, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente fazer uma correlação entre a flecha, né? Então, você faz essa, essa, essa jogada, né? Imagina o, o pensamento e o impulso é dado quando você, no momento, você lança. E de acordo com a direção que nós colocarmos a nossa flecha, ela vai atingir determinado alvo ou não. Então, falar positivamente, eu estou alegre, eu estou feliz, vira um mantra e você vai se sentindo e coloque sempre no presente a construção verbal dessas frases afirmativas tem um pouco até de, como que chama isso? Esqueci o nome, mas é um, é tipo do, é, ah, tipo uma autoajuda, vai, como se fosse uma espécie de autoajuda. Mas a questão é assim, você falar positivamente a seu respeito já no tempo presente. Ho'oponopono também, meditação com repetições e colocando sempre a afirmação positiva no tempo presente. Se você está fazendo uma meditação, fale mentalmente, eu estou calmo, eu estou paciente, eu estou tranquilo, estou sereno, eu me relaciono bem com as pessoas à minha volta. você vai falando isso, isso vai interiorizando e vai criando uma esfera mental em torno de nós que aquilo acaba acontecendo. E acontece também até em situações do campo de vista material. Acontece. Só que às vezes a coisa não acontece do jeito que você quer e da forma que você quer. Não é porque você pensou, eu fiz um pensamento positivo para conseguir tal coisa e às vezes você não consegue. Tudo bem, às vezes não estaria dentro da tua programação aquilo ou aquilo não seria para o teu bem. Temos que pensar nesse sentido. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade encontrarmos tudo aquilo que se relacione conosco tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Então, de acordo com o que nós pensamos é como se fosse um bumerangue, o nosso pensamento emite uma energia que vai se associar a outra e volta para nós. Então, muito importante enviarmos para o universo, enviarmos para as pessoas pensamentos positivos. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa, você acha que eu vou mandar um pensamento positivo? Então, não mande nada. porque se você desejar o mal, o mal volta para você. Isso aqui é uma questão de sintonia. É energético. Não estamos nem falando do ponto espiritual, até energético mesmo. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. deixa eu ver aqui. A Denise falou, tem uma música da Marisa Monte que é um mantra. O refrão diz assim, sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte onde quero que eu vá. Perfeito, Denise, perfeito. E cante isso ou declame isso se vendo nessas condições. Porque não adianta só você falar da boca para fora. tenha que se ver assim, se ver de uma forma alegre, de uma forma feliz, de uma forma positiva, para que a gente consiga realmente interiorizar isso. O mantra nada mais é que uma repetição de palavras com sons, às vezes tem algumas palavras que dentro até da ideia do yoga tem os mantras, o OM mesmo que são vibrações que acabam entrando em sintonia com a parte do universo, Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Então, é muito importante a gente pensar isso, que tudo que eu estiver emanando volta para mim. Tudo que eu estiver emanando para o meu pensamento volta para mim, de uma forma ou de outra eu vou voltar. Então, eu lembro até tinha uma situação muito engraçada, uma quando eu trabalhava em São Carlos, Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Tinha uma senhora que ficava muito brava lá com a gente porque a questão de ciumeira de serviço, era de um outro setor e então ela falava que ela que fazia cobrança e depois a gente ficava só com o filé mignon ela roia o osso e tudo mais. E às vezes as pessoas chegavam lá para a gente todo nervoso e eu falava assim calma aí você não quer um copo d'água? Ela não quer copo d'água? Não, faz favor, vem aqui vamos lá na minha mesa senta aqui oferecia um cafezinho diz que ela amansava a pessoa, né? A pessoa está devendo não gosta de ser cobrado com certeza e aí depois e ela ficava com uma picuinha aquela inveja aquelas coisas naturais do dia de de trabalho ambiente de trabalho aí diz que uma colega chegou para ela e falou dona fulana eu desejo para a senhora em dobro tudo aquilo que a senhora desejar para mim ela recalou os olhos falou opa eu desejo em dobro tudo o que a senhora desejar para mim ela falou por que a senhora ficou preocupada? se a senhora desejar o bem para mim a senhora recebeu bem em dobro então são essas coisas que a gente fala assim cuidado com o que a gente está vibrando o que a gente está emanando depois volta tá? a vida é um bumerangue se a gente não receber o bumerangue na cabeça nessa existência a gente vai levar na outra então vamos tomar cuidado para não levar uma uma chibatada nas costas depois, né? você joga na frente e leva nas costas, né? e volta com certeza e ele continua dizendo Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura é que se culpa e se corrige entre os falsos conceitos que alimente com relação a Deus então olha só ah, Deus castiga não, Deus não castiga ninguém ah, Deus é injusto não, Deus não é injusto ah, mas se Deus não fosse injusto por que que deixaria essas coisas acontecer comigo? pera um pouquinho você é a última bolacha do pacote? por quem te disse que você está isento de provas de expiações de sofrimento de dores? nós estamos, né? vivendo num planeta de provas e expiações é natural que a gente passe por elas boa noite Jair seja bem-vindo então lembrarmos dessas questões é fundamental e não querer colocar a culpa em Deus né? Deus não gosta de mim Deus Deus te ama Deus é amor como ele disse aqui, né? então não dá pra jogar em Deus a culpa que é nossa pela nossa invigilância pela nossa intemperança pelas nossas ações em nosso íntimo a liberdade de escolher é absoluta depois da criação mental que nos pertence é que nós reconhecemos naturalmente sujeitos a ela ou seja a semeadura é livre a colheita é obrigatória enquanto eu não semear não vai ter nada pra colher nem de bom nem de ruim então se eu semear trigo vou colher trigo agora se eu semear o joio vou ter que colher o joio o joio, né? você fez a programação reencarnatória agora aguenta e temos ainda Débora que agradecer a misericórdia divina que ainda nos permitiu que fez uns cortes aí de 70% praticamente na nossa programação reencarnatória e permite que a gente vá pagando ainda em suaves prestações né? então a liberdade de escolher enquanto está no nosso pensamento eu posso não gostar de determinada pessoa eu posso sentir que aquela pessoa me traiu foi um mentiroso foi isso foi aquilo posso achar tudo o que for enquanto está no meu pensamento eu tenho controle a partir do momento que eu falei pronto aí já perdi o controle da coisa né? então o Gleison comentando com a Denise e outra música do Raul Seixas o Gleison é fã do Raul e então eu falo assim é importante a gente pensar nessa 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 ordem entendeu? porque eu tenho controle absoluto dos meus pensamentos mas depois que eu emitiu que eu verbalizei o meu pensamento eu me fico escravo das consequências da minha fala e continua André Luiz dizendo o bem eterno é lei suprema mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida lhe converterá em fonte de bênçãos olha só o bem eterno é a lei suprema mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida lhe converterá em fonte de bênçãos então não adianta né? você querer o bem desejando o mal para o político que está lá fazendo participando nisso daquilo ser querendo querendo o bem desejando o mal para aquele presidente lá que tacou determinado país não sei o que não sei o que lá né? então a gente tem que desejar o bem desejar a paz para todas as pessoas a paz mundial que se faça presente em nossos corações não ter não ficar torcendo para um lado contra o outro né? eu falo assim é infelizmente no mundo né? não é só no Brasil não virou essa essa situação antagônica né? de irmão contra irmão situações né? absurdas né? a Débora em determinadas situações permanecer em silêncio sim e tome água da paciência antes de abrir a boca aliás aquela frase né? que eu falo pra vocês sempre que eu vi numa delegacia de polícia ela é fantástica antes de abrir a boca ligue o cérebro né? a gente infelizmente abre a boca fala tudo que deve e que não deve e depois vai ligar o cérebro e se arrepende aí já não tem mais jeito aí já falou através dos princípios mentais que nos regem de tudo aquilo que dermos de nós aos outros receberemos dos outros sem duplicadamente bom a gente pode começar eu não vou ser uma pessoa boa da noite pro dia essa modificação ela é feita passos lentos e a gente tem que começar a trabalhar algumas questões mais ou menos assim atos de gentileza e gentileza a gente sempre coloca não é só gentileza no centro espírita ser gentil no ambiente de trabalho isso é fácil né gente isso aí até você faz por a questão até de obrigação mas seja gentil em casa dê lugar pra uma pessoa passar na sua frente em determinada situação eu lembro que tinha uma situação muito engraçada que é uma hoje em dia com as questões o pedágio já praticou praticamente as pessoas com o tag né e com a modernização agora daqueles outros sistemas que nem mais cancela vai ter direto né mas tinha uma pessoa que tinha por hábito ela não viajava sempre mas ela sempre fazia um ato de gentileza assim quando ela passava no pedágio ela via um carro que tava vindo atrás não conhecia quem era a pessoa mas já fazia o seguinte pagava o pedágio dela e fala assim olha cobra do carro que tá vindo atrás também pagava pra outra pessoa não sabia nem quem era fazia isso uma vez cada vez que ela viajava não viajava todo dia evidentemente né senão ficaria muito caro pra ela mas são as situações que as pessoas podem fazer para uma pessoa desinteressadamente não sabia nem quem é e então tudo aquilo que a gente der pro outro a gente vai receber de volta centuplicadamente olha só olha como é bom né com certeza com certeza mesmo isso aí lamentável lamentável e aí finaliza André Luiz dizendo né demonstre um pouco mais de paciência de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis é a nossa bendita frase da paciência né hoje inclusive eu recebi mandei para uns amigos uma frase que fala mais ou menos falando em amigos o nosso querido Ari não sei se tem notícia dele porque faz uns dias que eu não vejo Ari nas nossas lives sabe alguma coisa dele Débora então deixa eu falar para vocês só que eu que eu recebi que eu mandei para uns amigos que eu achei muito engraçado né a pessoa a pessoa mandou falava assim quer ver falava assim quer ver a idade vem vindo e a paciência vai indo a idade vem vindo e a paciência vai indo mas tem que ser o contrário né gente tem que ser a idade vem vindo e a paciência vai chegando junto ou sendo mais paciente compreendendo um pouco mais a foiteza das pessoas a agitação do mundo moderno que a cada dia se prende mais em tecnologia e menos em amor aos semelhantes então vamos ter um pouco mais de paciência né que como André Luiz como o Jerônimo sempre falava parafraseando Emmanuel que a paciência é a ciência da paz então se a gente quiser paciência tenhamos né se a gente quiser paz que a gente tenha um pouco mais de paciência para com todos e principalmente para conosco mesmo né porque de repente as vezes a gente fala assim nossa eu perdi a paciência hoje eu não estou nem me aguentando né as vezes a gente fala assim não estou nem me aguentando e as vezes acontece isso mesmo né a gente nem se aguenta e se a gente não está se aguentando imagina os outros né acho que ele dormiu mais cedo tá certo eu mandei essa mensagem da paciência para ele Débora o Ari gosta muito de brincar comigo da paciência então quando eu recebi essa mensagem eu falei vou mandar para o Ari também mandei para Flavinha Martielli Clara né pessoas que estão trabalhando muito bem a sua paciência então é isso gente aí finalizamos mais uma mensagem do livro Respostas da Vida na segunda-feira da semana que vem dia 23 teremos o capítulo 24 Trabalhar então André Luiz vai nos chamar ao trabalho vou mandar para você Débora vou mandar para você André Luiz vai vou mandar já Débora para você deixa eu pegar aqui acabar de mandar para Débora também acabei de mandar então estava onde estava aqui né claro não fui não fui lugar nenhum lembrando segunda-feira teremos obrigado Luciane obrigado segunda-feira então teremos capítulo 24 deste livro intitulado Trabalhar na quarta-feira que vem nós não vamos ter Respostas da Vida pois vamos ter o livro Caminha que a Vida Te Encontra de Ana Tereza Camasmi vou tentar novamente fazer transmissão dupla pelo Instagram e pelo Youtube vamos ver mas o que me dá um pouquinho de trabalho é ver comentários tá eu me enrosco um pouco comentário pelo Youtube comentário pelo pelo Instagram me perco um pouco nesse sentido né quando eu trabalho só com uma rede social mais fácil então Luciane quarta-feira dia 25 22 horas vamos tentar fazer pelas duas redes sociais tá pelo Youtube e Facebook se não der se não der pelo Youtube vamos ai gente Facebook não apaga Facebook pelo Youtube e pelo Instagram tá se a gente não conseguir fazer dose dupla vou jogar só pelo Instagram depois eu subo eu subo lá pro pro Youtube tá bom e amanhã dia 20 de setembro 20 horas pelo nosso canal do Youtube pelo canal do Youtube e Facebook de Youtube Débora então vamos só pelo Youtube pelo menos eu fico mais tranquilo vamos ó então ó sem ter sugestão eu fico mais tranquilo uma rede social só e nós estamos tendo bastante acesso aos nossos carnais ao nosso canal justamente por conta da live que eu fiz com a Ana Tereza é melhor sim Débora então ó fechamos aqui dia 25 vamos fazer a nossa live pelo Youtube pelo nosso canal do Youtube Reflexões Aluísio tá caminha que a vida te encontra certo e então amanhã 20 horas amanhã sexta-feira dia 20 às 20 horas pelo nosso canal do Youtube pelo canal do Youtube e Facebook da Web Rádio Fraternidade vamos receber Neus Estopa do perfil Essência Espírita Neus aqui de Araraquara e vamos conversar sobre Jerônimo Mendonça aguardo vocês então amanhã 20 horas vou fazer o post a postagem marcar o link né pra vocês clicarem e entrarem diretamente lá no nosso canal do Youtube certo então vamos agora a nossa as nossas melodia a melodia não gente tô meio cansado hoje vamos luz a nossas vibrações assim queridos amigos gostaria de convidar a todos neste momento unidos num só pensamento num só coração elevarmos a Deus a Deus nosso Pai a Jesus o nosso Mestre aos amigos espirituais que nos assistem nossos anjos de guarda nosso pensamento de gratidão de prece e oração pela vida pela oportunidade desta existência e também pela as coisas não tão boas que muitas vezes acontecem conosco ou com os nossos familiares que possamos compreender que são etapas são fases de crescimento espiritual porque necessitamos passar e neste momento vamos dirigir os nossos pensamentos aqueles familiares que ainda trazem alguma mágoa ou ressentimento para conosco ou aquele companheiro do trabalho que ainda guarda ressentimentos de tempos idos e não conseguiu resolver essa tendência que o amor de Jesus se faça morada nesses corações vamos pedir por aquela pessoa que sabemos está passando por uma dificuldade momentânea uma doença física uma doença espiritual ou até mesmo uma doença de ordem emocional mentalize esse ente queridos pedindo para que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visites essas irmãos essas irmãs onde quer que estejam recebendo o lenitivo da cura do reequilíbrio da saúde do corpo e da alma lembrarmos daqueles que estão em hospitais ou mesmo em seus lares acamados padecendo provações difíceis do corpo e da alma por aqueles que estão nos presídios nos orfanatos nas prisões ou mesmo perambulando pelas ruas perdidos em vícios drogas alcoolismo que nós tenhamos os nossos pensamentos dirigidos para o bem para o bem da nossa coletividade humana que a paz se faça morada nos corações de cada um e que os interesses materiais sejam pouco a pouco dissolvidos pela mão amorosa de Jesus e assim agradecidos pela oportunidade pelo carinho pela companhia nós dirigimos a Deus a prece que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus ou em toda parte com o nosso de cada dia dá-nos hoje sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja agradeço uma vez mais a cada um de vocês pela presença pela companhia pelo carinho convido para estarem conosco amanhã 20 horas para mais um encontro sobre Jerônimo Mendonço gigante deitado pelo nosso canal do Youtube canal do Youtube e Facebook da Web Rádio Fraternidade muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos tchau gente até amanhã